Espera pequenino pra acordar Estamos com as crianças desenhando seu olhar As sons tão magistrais em nosso mundo pra você Nas cordas de instrumento ou num riacho a correr Espera pequenino pra sonhar Que a vida é mesmo um sonho lindo pra se conquistar Há flores, arco-íris, há montanhas pra se ver Na cama de ovário amanhecer E no caminhar Nas pedras você pode se arranhar Então aqui estarei pra oferecer Um abraço terno pra te acolher E ao se aventurar Mil alegrias vai compartilhar E quero estar aqui pra oferecer As flores desta vida pra você Espera pequenino pra cantar Um parto de esperança na alvorada vai brilhar O sol maravilhoso que aquece cada ser O toque de carinho O beijo doce e o crescer Pessoas podem um dia te enganar Sincero, então perdoe tudo que elas podem dar A luz de um caminho estreito A luz de um caminho estreito deve se percorrer Então aqui estarei pra oferecer Um abraço terno pra te acolher Um abraço terno pra te acolher E ao se aventurar Mil alegrias vai compartilhar E quero estar aqui pra oferecer As flores desta vida pra você E no caminhar Nas pedras Nas pedras você pode se arranhar Nas pedras você pode se arranhar Então aqui estarei pra oferecer Um abraço terno pra te acolher E ao se aventurar Mil alegrias vai compartilhar E quero estar aqui pra oferecer As flores desta vida pra você E ao se aventurar E ao se aventurar E ao se aventurar